Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Quando chega sábado e domingo, a gente dá uma folgadinha aqui, principalmente para os advogados, para os desembargadores, promotores que vêm aqui no programa. Esses são os que têm mais responsabilidade, principalmente do que eu, porque eu só leio as perguntas aqui. Agora as pessoas que vêm aqui têm aquela fixação em responder certo a todas as perguntas. Eu já já vou dizer, hoje nós vamos atar direito o trabalho, mas eu já vou dizer quem é que vai participar aqui com vocês. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Em primeiro lugar, vocês podem mandar para o nosso e-mail. Em segundo lugar, podem mandar também para o nosso WhatsApp. E qualquer um deles você vai receber aqui e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Vocês podem perguntar sobre qualquer coisa, desde que nos temas do programa, então aí a gente responde aqui. Não fica nenhuma pergunta, nenhuma pergunta fica sem resposta. aqui no programa. Tá bom? Eu disse para vocês que hoje eu teria uma... eu vou fazer uma revelação de quem vai participar aqui do nosso programa. E ele já é um habituê aqui do programa. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Olá, Machado. Tudo bem? Tudo. Tudo certo. Me permita fazer uma saudação para o pessoal que nos assiste aí na TVE, na telinha da TVE, ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, a nossa equipe técnica e a nossa querida produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu sei que eu disse alguma coisa aqui, mas eu não lembro, quem está me lembrando aqui é a Maria Lúcia. Mas, em todo caso, fica aqui o dito pelo não dito. Doutor Marcelo, nós vamos... nós temos várias e várias perguntas sobre o direito do trabalho. E antes da primeira pergunta, eu queria falar sobre o aumento dos contratos de trabalho intermitente no Rio Grande do Sul, nos quatro primeiros meses deste ano. Aqui, tu acreditas nesse aumento, doutor Marcelo? Olha, Machado, de fato, nós tivemos um aumento nessa modalidade de contratação, contrato de trabalho intermitente, se comparado 2022 com 2023. De janeiro a abril de 2022, nós tivemos 844 novos contratos nessa formatação. De janeiro até abril desse ano, nós tivemos 2.080 novas contratações nesse mesmo período. É preciso contextualizar, para entender o motivo pelo qual houve um aumento da procura dessa modalidade de contratação. Nós tivemos, obviamente, no início do ano, uma mudança, uma mudança de presidente, uma mudança política, uma mudança econômica. E o mercado, ele sempre reage com cautela quando há uma mudança. Nós temos, esse ano, também, a discussão da reforma tributária, que é um outro fator que impacta diretamente nos investimentos e no mercado. O mercado quer saber como ficará as coisas antes de aumentar os seus investimentos aqui no Estado. Então, eu atribuo o aumento do contrato intermitente a esse período de transição. Os números se referem a janeiro, abril desse ano. Então, é um período de transição, um período ainda com alguma incerteza por parte do mercado. E aí, quando o mercado tem incerteza de alguma coisa, ele busca cautela, ele busca proteção. E o contrato de trabalho intermitente, Machado, ele é interessante porque ele inverte a lógica do risco do negócio. No artigo 2º da CLT, e dada a importância desse conceito, ele está no 2º artigo da CLT, nós temos o conceito de empregador. Empregador é aquele que, assumindo os riscos do negócio, dirige a salaria e contrata pessoas. Assumindo os riscos do negócio. Essa é a lógica do empregador. Porém, no contrato de trabalho intermitente, que é esse aí, a lógica se inverte. O empregador não tem risco mais de negócio, porque ele não tem o risco de contratar alguém sem que esse alguém produza. Por quê? Porque ele vai chamar aquela pessoa, ele vai convocar aquele trabalhador só quando ele tiver demanda. É o caso do garçom, por exemplo, em finais de semana. Eu tenho um restaurante, eu tenho um hotel e a minha demanda aumenta em finais de semana. Então, eu ligo para o trabalhador e digo, ah, eu vou precisar de ti nesse final de semana. No outro eu não vou. No outro eu também não vou. Ah, mas no outro eu vou. Então, isso causa para a empresa uma sensação de segurança, porque ela só vai contratar quando precisar, mas para o trabalhador causa uma absoluta insegurança, transfere os riscos do negócio para o trabalhador. O empregado, ele não vai saber se vai ser chamado no próximo final de semana ou não, ele vai ter que conviver com incertezas. Então, a utilização desse contrato de trabalho nesse período é justamente em virtude desse período de transição que nós estamos tendo da política e economia do nosso país. Só um último para finalizar, Machado. É importante que a gente diga que esse contrato de trabalho intermitente, a constitucionalidade dele está sendo debatida no STF. Ele veio com a reforma trabalhista, mas existem ações buscando que ele seja declarado inconstitucional. Inclusive, nós já tivemos o início do julgamento com o ministro, o relator Fachin, votando no sentido de que esse trabalho, essa contratação, ela é inconstitucional. Depois nós tivemos o voto da Rosa Weber, que acompanhou o relator pela inconstitucionalidade, fazendo algumas ressalvas. E agora o julgamento está suspenso. Então, o trabalho intermitente, a contratação de trabalhadores nessa modalidade, é ainda um grande ponto de interrogação, Machado. Pois é, o doutor Marcelo deu aqui toda a explicação sobre o trabalho, esse trabalho intermitente que está sendo questionado agora aqui na Justiça e lá pelo STF também. Mas vamos ver o que acontece, então. Pelo menos fica livre, assim, no momento de questões mais abrangentes, mais fortes. Machado, esse contrato é utilizado em momentos de insegurança. Ele é mais utilizado em momentos de insegurança. A gente espera que, agora com o passar do tempo, as coisas se estabilizem e que o contrato normal de trabalho, que é aquele contrato a prazo indeterminado, seja o mais utilizado. Tá bom. Tomara que seja. O Luiz diz o seguinte, doutor Marcelo. Sou aposentado, mas ainda trabalho. Tive um acidente doméstico e o médico me deu um atestado de 30 dias. Estou apavorado, pois todo mundo diz que eu não posso me ausentar do trabalho tanto tempo, pois sou aposentado. Tem alguma coisa que eu possa fazer, caso eu falte, será descontado do mês? Corro o risco de ser demitido por falta ou abandono do trabalho? E o Luiz termina a pergunta dele dizendo o seguinte, preciso de ajuda. Então, por favor, doutor Marcelo. Vamos lá, seu Luiz. Vamos tentar lhe ajudar. Vou lhe explicar como é que funciona a questão do afastamento para aqueles trabalhadores que já estejam aposentados. O cara, ele já está aposentado, continua trabalhando com vínculo de emprego, com carteira assinada e tem algum problema de saúde, ou sofre um acidente, enfim, sendo necessário o seu afastamento. Como é que fica nessa situação? O seu Luiz fala que ele vai precisar se afastar durante 30 dias e ele já é aposentado. Nessa situação, a empresa deve pagar os primeiros 15 dias para o seu Luiz. Os outros 15 dias não serão pagos nem pelo INSS e nem pela empresa. Por quê? Porque o INSS não admite o pagamento simultâneo dos dois benefícios, de uma aposentadoria e de um auxílio-doença atual benefício por incapacidade. O INSS não permite o recebimento concomitante desses dois benefícios. Por sua vez, o empregador não é o responsável pelo pagamento dos períodos de afastamento. Logo, no caso do seu Luiz, ele vai receber os primeiros 15 dias da empresa e os outros 15 dias ele não vai receber de ninguém. A empresa vai considerar esse período como uma licença não remunerada. E, infelizmente, se o caso fosse pior, vamos supor, um afastamento de um ano, a empresa também só pagaria os primeiros 15 dias e o restante do período ele ficaria desamparado. Ele não receberia nem do INSS nem da empresa porque ele já está aposentado. Então, diante desse contexto, ele pode ser... Uma das preocupações é abandono de emprego. Não, não tem esse problema. Por quê? Porque não há o ânimos de abandonar o emprego. Muito pelo contrário, você está incapaz para o trabalho e, estando incapaz, você não pode nem ser despedido. É claro que a orientação é que você tenha como comprovar a entrega desse atestado médico para o seu empregador. Você fala no afastamento de 30 dias, entregue esse atestado, faça uma cópia, faça um xerox, pegue um recibo no RH da empresa ou, então, tire uma foto e mande para o WhatsApp do RH da empresa para que fique registrado que você entregou esse atestado de 30 dias. Fazendo isso, não há risco nenhum de você ser despedido sem justa causa. Você, como disse, só vai receber os primeiros 15 dias. Os outros 15 você não irá receber de ninguém. Bom, como o Sr. Luiz já é aposentado, ele vai receber, então, a aposentadoria dele. Exato, vai continuar recebendo a aposentadoria. Claro. O intervalo agora já? Então, vamos lá. Vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Marcelo. O nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo que o Sr. tomar um gole d'água, como o Sr. está fazendo aí nessa sua caneca muito bonita, diga-se de passagem. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que já nos contou uma série de coisas aqui que a gente não sabia. Aliás, praticamente tudo que o doutor Marcelo fala aqui, ele e os demais participantes do programa, a gente não sabe, fica sabendo na hora. Como, por exemplo, doutor Marcelo, eu tenho uma pergunta da dona Silvia. E ela diz que é uma pergunta muito longa, eu vou repassar para o senhor. Então, ela diz o seguinte, trabalho em uma universidade, oito horas por dia, com escala aos sábados. Trabalhando um sim e o outro não. Esse é o começo da pergunta da dona Silvia. Doutor Marcelo, como eu já mandei a pergunta para o doutor Marcelo, ele vai responder agora. E daí, doutor Marcelo? Dona Silvia, dona Silvia fala que trabalha um sábado sim, outro sábado não, e que ela tinha metas para cumprir, e essas metas foram duplicadas em determinado momento do seu contrato de trabalho, e agora ela está sofrendo ameaça de ter que trabalhar aos sábados por não cumprir a meta. Mais ou menos, ela pergunta se isso pode acontecer ou não. Dona Silvia, não, está errado, tá? Vamos lá, vamos começar. O trabalho aos sábados é possível? É possível. O sábado é um dia útil, sem problema nenhum, trabalho aos sábados, a menos que no seu contrato de trabalho preveja o trabalho apenas de segunda a sexta-feira. Você tinha uma escala, trabalhava um sábado sim, um sábado não. Aumentaram as metas. O empregador, é lícito ao empregador atribuir metas. É, inclusive, em determinado momento, fazer algum ajuste nas metas, para cima ou para baixo, é lícito ao empregador. O que o empregador não pode é dar um castigo pelo não cumprimento das metas. O empregador pode estabelecer uma meta e, obtida essa meta, conquistada essa meta, dar um prêmio. Um prêmio ao trabalhador. Um prêmio em dinheiro, normalmente, às vezes uma viagem, enfim. Enfim, esses prêmios podem ser dados, mas o castigo jamais, por não ter atingido a meta. Então, ela não atingiu a meta, então ela vai ter que trabalhar mais por não ter atingido a meta nos sábados que não estavam previstos contratualmente. Então, me parece que isso está realmente equivocado. Me parece que, se você chegou ao ponto de mandar a pergunta para nós, é porque mais coisas devem estar acontecendo e você pode estar sendo, talvez, vítima, inclusive, de um assédio moral por parte do empregador. Então, não está certa essa situação e busque um advogado de sua confiança. A segunda pergunta é da dona Natália. A empresa onde eu trabalhava pediu recuperação judicial e ainda não nos pagou nada. Descobrimos agora que o valor da venda de um imóvel dessa empresa não será usado para quitar dívidas trabalhistas. Parece que, quando foi feito o acordo para recuperação judicial, foi colocado que tais recursos seriam utilizados para pagar bancos. Pode isso? Os trabalhadores não têm prioridade, acima de tudo, Pergunta, dona Natália. Dona Natália, de fato, a Lei 11.101 de 2005, que trata da questão da recuperação judicial e da falência de empresas, ela prevê, sim, uma ordem no pagamento dos credores. E o credor trabalhista, com valores até 150 salários mínimos, ele está no topo da lista. Ele é o primeiro, ele é o credor preferencial nessa ordem. Então, de fato, nós temos um artigo de lei impondo o pagamento dos credores trabalhistas em processos de até 150 salários mínimos, como primeiro, como preferenciais. Agora, eu não sei o que está acontecendo. Seria muita irresponsabilidade da minha parte lhe dizer o que realmente está acontecendo, o que de fato está acontecendo em um processo que eu não conheço. Eu não conheço esse processo. O que eu posso lhe dizer é que existe um artigo de lei realmente dizendo que o credor trabalhista é preferencial e que, caso o juiz tenha dado uma decisão contrária a esse artigo de lei, os advogados que estão nesse processo de falência possuem um mecanismo, uma ferramenta para buscar a reversão dessa decisão, que seria através de um recurso ao Tribunal de Justiça. Eu não tenho como lhe dizer se está certo ou errado sem conhecer o processo. A próxima pergunta é de uma anônima. Estou em processos trabalhistas na Justiça faz um ano e meio e até agora não fui chamada nem para a primeira audiência. É sempre demorado assim? Pergunta essa telespectadora anônima. Sei que somente os meus herdeiros é que vão ver a cor do dinheiro da ação. Será que somente os meus herdeiros? Pergunta anônima. É, Machado. A anônima está um pouquinho braba aí, mas vamos lá. Temos uma explicação. Com a pandemia, a Justiça do Trabalho foi a mais ágil. Ela foi a primeira a conseguir movimentar os seus processos. Ela fez, adotou a audiência por videoconferência. Foi muito ágil a Justiça do Trabalho, a nossa Justiça do Trabalho. Porém, como legado da pandemia, houve uma mudança em relação a essa primeira audiência. A maioria dos juízes não marcam mais essa primeira audiência. Antes da pandemia, eu ingressava com uma ação, Machado. Entrava com uma ação. Em 30 ou 60 dias, nós já tínhamos a data da primeira audiência, onde a empresa entregava a defesa, nós sentávamos na frente de um juiz e a primeira pergunta do juiz é, há possibilidade de conciliação? E muitas vezes havia essa possibilidade de conciliação e nós já saímos dessa primeira audiência, 30, 60 dias após o ajuizamento da ação, com o processo resolvido. A maioria dos juízes, pós pandemia, não adota mais essa prática de marcar a primeira audiência. O juiz recebe a petição inicial, verifica se os pressupostos, os requisitos estão preenchidos, manda citar a empresa para que a empresa apresente uma defesa em 15 dias. A empresa apresenta uma defesa, junta documentos, o seu advogado é intimado para se manifestar sobre isso em mais 10 dias. Depois são realizadas as perícias, novas provas, ofícios, são realizados nesse período. Depois de tudo isso, é que o juiz vai marcar a audiência de instrução. Então, pode sim ter levado já esse tempo que a nossa telespectadora está dizendo. Agora, o que eu indico? Eu indico que ela busque essa informação junto ao advogado dela, porque é ele quem detém todo esse conhecimento do processo. Eu falo aqui de maneira genérica, o que pode acontecer com o processo, mas é o seu advogado que tem esse conhecimento. Se você não encontrar o seu advogado, isso às vezes acontece, machado da pessoa, o advogado muda o telefone, perde o contato, enfim, vá até a OAB, tente buscar um telefone atualizado, ou vá até a própria justiça do trabalho, leve a sua identidade e peça lá a informação do seu processo. A pergunta é do Matias, e ele quer saber o seguinte, Na minha empresa, não temos um sindicato específico ao qual estamos vinculados. Por isso, não temos convenção coletiva de trabalho. Existe alguma forma de resolvermos essa situação? Creio que estamos desprotegidos, diz o Matias. Não, Matias, vocês não estão desprotegidos, tá? Existe uma diferença entre filiação sindical e enquadramento sindical. A filiação a um sindicato, por parte das empresas e dos empregados, ela se tornou facultativa a partir da reforma trabalhista. A empresa, ela pode se filiar ou não a um sindicato. Agora, o enquadramento sindical, ele independe da vontade da empresa. O enquadramento sindical, ele é obrigatório. Ele adere à atividade, a empresa exerce uma determinada atividade, imediatamente e sem que a empresa queira, ela já está enquadrada em um determinado sindicato. E, portanto, aquelas regras daquele sindicato vão valer para aquela empresa, mesmo que a empresa não seja filiada a esse tal sindicato. O que eu quero dizer com isso é que você, a sua empresa, possui, sim, um enquadramento sindical. Você terá que descobrir qual. Você não manda o nome da cidade, nem a atividade que você exercia. Então, assim, a orientação, vamos supor que você seja um vigilante. Vá até o sindicato dos vigilantes da sua cidade. Ah, mas não tem na minha cidade, não tem o sindicato dos vigilantes. Da região, se não tiver, procure informação aqui no sindicato de Porto Alegre, dos vigilantes, no exemplo que eu dei. E busque informação. Olha, a empresa, assim, assim, assado, qual a norma coletiva aplicável. Eles vão lhe dar essa informação. A pergunta é do Juliano. Faz mais de um ano que tenho feito horas extras habitualmente. Essas horas eu posso pedir que sejam incorporadas ao meu salário? Já estão computados no meu orçamento. E será terrível se eu vier a perdê-las, diz o Juliano, doutor. É, Juliano. Infelizmente, as horas extras, elas não incorporam ao salário. Elas integram o salário, mas não incorporam o salário. O que é integrar ao salário? Significa que aquelas horas extras prestadas, elas vão ter repercussões, reflexos em direitos. No descanso semanal remunerado, no décimo terceiro e nas férias. Elas integram o salário para esses fins. Mas elas não incorporam ao seu salário. Eu posso trabalhar durante cinco anos recebendo habitualmente horas extras. Vamos imaginar que o meu salário seja de R$ 1.500 e eu ganho R$ 500 de horas extras. Há cinco anos eu ganho esses R$ 500 de horas extras por mês. Mais ou menos, numa média. De uma hora para outra, o empregador resolve suprimir as horas extras. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso, desde que pague uma indenização ao trabalhador. Qual indenização? Aquela prevista na súmula 291 do TST, que diz que para cada ano de trabalho ou fração superior a seis meses, o empregado terá direito ao valor das horas extras multiplicado para cada ano. Vamos nesse exemplo. Ganhava R$ 500 a mais de horas extras, trabalhou cinco anos, R$ 500 vezes cinco, uma indenização de R$ 2.500 você teria direito. Mas, respondendo a sua pergunta, infelizmente é possível ao empregador suprimir o pagamento dessas horas extras porque elas não incorporam ao salário. A pergunta é de um anônimo. Diz assim, fui demitido e estou para receber as minhas verbas recesórias. Que cuidados eu devo ter para não ser prejudicado? Só vou lhe adiantar, doutor Marcelo, que a Gabriela já recebeu todos os seus... O doutor Marcelo fez o cálculo aqui para a minha filha sobre o que ela tinha que receber de horas extras. Para salvas extras. Exatamente. Então, foi tudo bem. Que bom. Sem problema nenhum. Que bom, Machado. Bom, em relação à pergunta, quais os principais cuidados? Antes da reforma trabalhista existia a obrigatoriedade de homologação no sindicato das parcelas decisórias para aqueles contratos de trabalho maiores que um ano. Com a reforma trabalhista caiu essa obrigatoriedade. Então, muitos trabalhadores ficam realmente sem saber exatamente o quanto vão receber lá de parcelas decisórias. A orientação é que busquem algum advogado de confiança, o contador, para que cheguem até o local de trabalho e saibam mais ou menos o quanto vão receber. Outra dica é que você só assine o termo de rescisão depois de receber o valor ali. Se ali consta líquido, R$ 4.500,00 e se o pagamento é feito em dinheiro, primeiro passa para cá os R$ 4.500,00 que depois eu assino. Ou então, se for feito o depósito em conta, verifique o depósito em conta e depois assine. Por quê? Porque o termo de rescisão de contrato de trabalho é um recibo que é passado ao empregador. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que respondeu os questionamentos de todos vocês. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui, vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto